Torcedor, temos um meia? Pois é, quero conversar com vocês a respeito, porque todo mundo fala comigo como se eu não soubesse quem é Franco Cristaldo. Deixa eu te passar esses números impressionantes que foi trazido até pelo Rodriguinho Oliveira da GZH. Olha só, antes de mais nada, esse é um vídeo apagado pela KTO, kto.com, onde a diversão acontece. O arroba está aqui, mas vocês podem entrar no site e se cadastrar e fazer o seu depósito, no primeiro depósito, mínimo de R$20, vocês vão ganhar um bônus de 20% se vocês utilizarem o código promocional da Pachola. Kto.com, site para maiores de 18 anos, vão lá, brinquem, se cadastrem para brincar. Diversão, não use o dinheiro da sua conta de água, de luz, mas entre lá no site, se cadastre e use o código promocional da Pachola, que vocês vão brincar muito, assim como a gente tem brincado nesse Campeonato Gaúcho. Franco Cristaldo, vamos fazer um comparativo rapidinho aqui para vocês entenderem quem é o meia argentino que joga no Grêmio desde 2023? Nos 12 primeiros jogos de 2023, o Franco teve 3 gols e 6 assistências e jogou apenas 1 jogo 90 minutos. Em 2024, ele tem 12 jogos, 5 gols e 1 assistência e jogou apenas 1 vez contra o Brasil de Pelotas por 90 minutos. Na temporada 2023, o Franco jogou 54 jogos, 11 gols e 12 assistências e ele teve apenas, jogou 90 minutos apenas 2 vezes contra o Novo Hamburgo e contra o Corinthians do Campeonato Brasileiro. Esses números dele, comparativo, mostram quem é o meia, que o técnico Renato comentou na coletiva passada, que pediu que o meia precisa criar, precisa se movimentar, chegar na área, bater de fora da área e fazer gols. O meia armador, o meia de futebol precisa fazer isso, além de armar, é óbvio. E o Franco Cristaldo tem feito isso conforme pedido o técnico Renato. Eu pergunto para vocês, ele é o meia que todo mundo queria, que o Grêmio quer, que o Grêmio precisava? O Palmeiras estava de olho. Será que o Franco fica, é o meia que vai ser o camisa 10 mesmo do Grêmio para armar durante toda essa temporada? Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores? Ele tem o respaldo do Pavon, Gustavinho, Diego Costa, mas ele é o cara que está controlando ali esse último passe para poder fazer isso. E claro, quando consegue chegar, ele chega e faz o gol. Não é? Comenta aqui. Daqui a pouco eu volto.